Boa noite, gente. Eu gostaria de agradecer, em nome da comissão da Cé, a presença de todos. Antes de começar, eu gostaria de falar que a Cé entrou em contato com os jovens do povo Paité, Suruí, de Rondônia, e estamos divulgando uma campanha de arrecadação para ajudar aldeias indígenas brasileiras frente às dificuldades que estão tendo na pandemia. A gente vai apresentar um vídeo agora sobre essa campanha. Que é formado por jovens indígenas de vários povos aqui do Estado. Esse movimento tem o objetivo de fortalecer e articular a juventude indígena lutando pelos nossos direitos. Agora, nós tivemos a nossa primeira ação, que foi a entrega de cestas básicas e álcool 70 no combate ao coronavírus para os jovens que fazem parte do movimento. Mas essa luta, ela continua. E nós precisamos da ajuda de vocês. É por isso que nós estamos criando uma campanha para ajudar o movimento da juventude indígena de Rondônia a continuar as suas ações. Contamos com vocês. O link dessa campanha está disponível em www.pobosdaamazone.com. Esse link também vai estar disponível na descrição aqui embaixo. E também tem nas redes sociais da CEA. Além disso, gostaria de dizer também que caso alguém tenha interesse em obter um certificado de participação, no final da live a gente vai disponibilizar um forms aqui no chat para isso. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a presença de Marcos von Sperling aqui com a gente para essa palestra sobre wetlands verticais para o tratamento de esgoto bruto. O Marcos tem formação em engenharia civil na UFMG, pós-graduação em engenharia sanitária na IHE Delphi, da Holanda, mestrado em engenharia sanitária na UFMG e doutorado em engenharia ambiental no Imperial College London, na Inglaterra. Ele é atual professor titular do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG. Eu quero agradecer também a presença do Marcelo Zayat como mediador hoje. O Marcelo tem formação e mestrado em engenharia química na UFSCar, é doutor em engenharia hidráulica e saneamento na Escola de Engenharia da USP de São Carlos e atualmente é professor no Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos. Vocês todos podem ficar à vontade para mandar perguntas no chat e elas serão respondidas ao final da apresentação. E, bom, então vou passar a palavra ao famoso Vão Esperme. Oi, gente. Está ótimo, então. Registrar que é uma satisfação muito grande estarmos aqui presentes. É uma honra para mim participar desse evento acadêmico em escolas que a gente julga que são irmãs. O grupo da Escola de Engenharia de São Carlos pensa muito parecido com a gente, nós temos uma identidade muito grande, nós temos uma amizade entre vários pesquisadores, vários docentes. Então, é uma satisfação para mim ter essa oportunidade. Começo a agradecer, então, a Natália, em nome de todo o centro acadêmico, e parabenizando pela organização do evento, da Semana Acadêmica, eu tenho certeza que está sendo um sucesso da Semana Acadêmica. E também um cumprimento ao meu colega, Marcelo Zayati, professor de vocês aí, uma satisfação estarmos juntos nesse momento. Ótimo. Então, vamos lá para a nossa apresentação. Então, eu estou compartilhando a tela no modo de apresentação. Se tiver alguma coisa errada, por favor, vocês me avisem aí pelo microfone mesmo, pelo som mesmo, porque eu estou no modo de tela cheio para mim. Então, está ótimo, gente. Quando a gente começou a discutir, as primeiras trocas de e-mail, com a Natália, sobre os temas, discutimos algumas possibilidades de tema, alguns temas mais amplos, outros mais específicos, e acabaram que vocês aí escolheram esse tema de wetlands verticais para tratamento de esgotos brutos, sistema francês. Eu achei que foi uma escolha muito boa, é um tema mais específico. Então, talvez seja um pouco cansativo para quem está esperando uma apresentação mais ampla, mas eu tenho quase certeza que é algo que vocês não veem, pelo menos nesse formato, no curso de graduação ou no curso de pós-graduação, porque é algo mais específico e nós temos pouca experiência aqui no Brasil. Então, eu espero que eu tenha a possibilidade de trazer conceitos novos para vocês, algo para vocês pensarem como uma alternativa adicional para o tratamento de esgotos, e eu ressalto aí, para o tratamento de esgotos brutos. Essa é uma característica, então, do chamado sistema francês. Ok, vamos lá, então. Antes, eu vou comentar sobre a literatura nacional e internacional disponível sobre o tema de wetlands. Aliás, eu nem comentei o tema do wetlands, eu estou usando a palavra wetlands, mas representando sistemas alagados construídos, filtros plantados, terras úmidas, terras alagadas, sistema de zonas de raízes, jardins filtrantes, são vários e vários nomes que são dados para essa tecnologia. No Brasil, pelo menos no meio acadêmico, tem-se consolidado a utilização da expressão wetlands. Agora, para dizer a verdade, eu acho que deveria ser as wetlands, mas quase todo mundo pensa que é os wetlands. Então, às vezes, eu vou até me embananar aqui, tem alguns slides que estão escritos os wetlands, mas eu sempre, na minha cabeça, penso que seriam as wetlands. Ok. Qual seria essa literatura nacional e internacional de relevância? Nós temos vários livros e vários importantes livros. Esse é um tema que a literatura nacional, principalmente as publicações em periódicos, tem crescido exponencialmente. Está aparecendo até aqueles gráficos que nós estamos vendo todo dia na televisão, e nós vamos ter que tirar a média móvel de sete dias para ver o número de publicações que nós temos aqui. porque realmente a comunidade científica e os praticantes da área todos têm se debruçado na América do Norte, na Europa e na Ásia. Menos aqui na América Latina, mas sim temos grupos de referência aqui na América Latina, e menos a África não tem se posicionando, não tem tantas publicações, mas a gente sabe de aplicações na África. Aqui são vários livros que nós temos, eu daria destaque para esse aqui, que é o grande clássico que nós temos na área de wetlands. É um livro aí de cerca de mil páginas, está na sua segunda edição, é de 2009, a terceira edição está sendo preparada agora, deve ser lançada no ano que vem. Até estou envolvido no grupo de autores que está trabalhando na preparação da terceira edição, então é um livro bastante importante. É um livro internacional, infelizmente, é caro, mas nós estamos batalhando para que a terceira edição seja de livre acesso, seja gratuita, online. Ok. Esse é um outro livro, esse vocês podem baixar diretamente, aqui está o link para vocês, que é de download gratuito. Aqueles de vocês que conhecem a nossa série de livros em português, tratamento biológico de águas residuárias, aqueles sete volumes que nós temos, nós temos edição desses livros em inglês, então temos sete volumes em inglês, que compõem uma série que é Biological Waste Water Treatment Civis. Não tinha o tema de Wetland nessa série nossa, como não tem em português, na nossa série de livros. Aí um grupo de trabalho da International Water Association, eles se dedicaram a esses autores aqui e produziram, então, o volume 7, que dá sequência e complementa a nossa série de livros. Ele é um livro mais fino, 154 páginas, eu gosto porque ele é bem direto, ao ponto, vai direto, dá os exemplos, os critérios de dimensionamento, exemplos de cálculo e a maior vantagem é que também vocês podem fazer download gratuito nesse site aqui, que é o site da editora da International Water Association. Esse outro livro também é de download gratuito, traz a literatura latino-americana, então, o Medalhas de Tratamento, o Medalhas é o nome que tem sido dado em espanhol para os Wetlands. Ok, é um livro, então, é um livro ótimo, até é grosso, tem muita informação, mas a gente vê que a nossa literatura tem sido ainda muito influenciada pela literatura internacional, literatura norte-americana e a literatura europeia, e nós precisamos de ter, gerar os nossos parâmetros de projetos, parâmetros de operação e consolidá-los, por isso que é muito importante as pesquisas que são feitas na área, mas eu adianto mais ainda, a gente tem que ser até exigentes com relação a essas pesquisas, porque na área de Wetlands, as pesquisas têm que ser de longo prazo, elas têm que ser de anos, não adianta a gente, claro, dar uma contribuição quando a gente faz uma pesquisa rápida, mas se nós quisermos ter pesquisas mais consolidadas que gerem parâmetros de projeto e operação, nós temos que operar durante anos, principalmente, nós vamos discutir muito rapidamente com relação à questão da comatação, a possibilidade de entupimento, que isso se manifesta após anos de operação. Então, esse é um bom livro, vocês fazem o download nesse site aí. Esse é um outro livro até de um colega, ele era da Universidade Federal de Viçosa, esse livro da editora da Universidade Federal de Viçosa, tem muita experiência na área agrícola, e ele atualmente é professor do DES, Antônio Teixeira de Matos, professor da UFMG. E esse outro coautor também atualmente é professor da Universidade Federal de Lavras, disposição de águas transiduárias no solo e em sistemas alagados construídos, que seriam nossos uétos. Os últimos capítulos do livro são destinados, então, a discutir sobre o Epplitz. E os primeiros capítulos, a maior parte dos capítulos, sobre disposição de águas transiduárias no solo, de maneira geral. Esse é outro livro que talvez vocês já conheçam, até nesse momento aí de ensino remoto, eu tenho indicado para as pessoas que é um livro que foi publicado por uma rede de pesquisa, que se chamava Gented, uma rede de pesquisa em tratamento de esgotos descentralizados, coordenado pelo nosso colega, professor da Universidade Federal do Ceará, o André Bezerra dos Santos, mas foram várias universidades que participaram dessa rede de pesquisa, vários autores, e também a vantagem que eu estou colocando aqui é porque o download é gratuito. No capítulo 4, é um capítulo grande, o capítulo 4 pega a parte de tratamento de esgotos. E aí, no nosso tema de wetlands, tem um dos itens lá, é wetlands, temos exemplos de critérios de projeto, exemplos de dimensionamento, tudo isso. então vale a pena vocês baixarem esse arquivo. E, finalmente, em termos de recomendação de arquivos, nós temos aqui, quem tiver interesse nesse tema, existe aqui no Brasil um grupo chamado Wetlands Brasil, é um grupo de pessoas que tem interesse na temática de wetlands, não é uma associação, não é nada, é um grupo de interessados, vocês podem acessar esse site, se inscrever, vocês vão receber boletins periódicos, são organizados simpósios a cada dois anos, nós iríamos ter esse ano agora de 2020, o simpósio pan-americano de wetlands, organizado pelo grupo que lidera esse tema, me lidera, inclusive, a organização desse boletim que é da Federal de Santa Catarina, infelizmente, claro, foi adiado, adiado para o ano que vem, e vamos ver como que é a sequência. Mas esse aqui é um documento importante para vocês, por quê? porque nós não temos os critérios de dimensionamento, nós não temos forma mais consolidada ainda, não temos normas de dimensionamento de wetlands no Brasil. Eu acho até que é muito bom, porque eu não sei se estamos preparados para ter as nossas normas com a nossa experiência nacional consolidada ao longo de vários anos. Bom, na ausência de normas, a gente sentia falta de, pelo menos, uma literatura consolidada que desse os parâmetros de dimensionamento. Nós tínhamos relato que alguns órgãos ambientais não estavam aceitando a implementação de wetlands. Algumas prefeituras também não estavam aceitando, porque falam, olha, isso aqui não é normatizado no Brasil. Então, foi feito um esforço no âmbito desse grupo aqui e nós produzimos esses parâmetros, esse texto aqui, Dimensionamento de Wetlands Construídos no Brasil, Documento de Consenso Entre Pesquisadores e Praticantes. Então, é um texto aí que vocês baixam gratuitamente, também tem 60 e poucas páginas, e ele é um documento, realmente um documento de consenso. Nós propusemos quais que seriam os parâmetros de dimensionamento e soltamos isso no meio da comunidade científica. Tivemos um retorno pessoal nessa primeira rodada com vários comentários, fizemos o ajuste, mandamos de novo para a comunidade, eles opinaram de novo, e ao final da terceira rodada nós consideramos que nós tínhamos chegado numa convergência, nós temos aqui, então, esses critérios de dimensionamento que já têm sido utilizados e recomendados por alguns órgãos, algumas companhias de saneamento, prefeituras, etc. Ok. Sobre o que nós vamos falar? Obviamente, o nosso tema é de wetlands construídos, bastante geral, aí aqueles de vocês que já estudaram isso sabem que nós temos duas grandes classificações, os wetlands de escoamento superficial e os de escoamento sub-superficial. Nós vamos nos dedicar ao escoamento sub-superficial, mas este se divide em unidades ou wetlands de escoamento horizontal e unidades de escoamento vertical. Daqui a pouquinho eu vou mostrar ilustrações muito rapidamente de cada uma dessas variantes. Nós estamos aqui dentro do vertical e se divide do tradicional, é um modelo tradicional muito utilizado na Alemanha, na Áustria, foi até um dos modelos pioneiros na utilização dos sistemas de wetlands, foi esse vertical tradicional. e nós vamos discutir hoje sobre uma variante do vertical que é essa do sistema francês. Então vamos lá. O escoamento superficial. Nós podemos, então, o líquido entra numa extremidade, sai na extremidade oposta, vamos imaginar como se fosse uma lagoa, uma lagoa plantada. Nós podemos ter plantas que são emergentes, plantas flutuantes, tipos diferentes de plantas, mas fato é que no Brasil ele não tem sido muito utilizado. Nós temos preocupações com relação a maus odores, então nós teríamos que receber o efluente já muito bem tratado. Aí se fosse como um tratamento terciário, aí sim a gente teria um grau de liberdade um pouco maior. E a gente tem receio também de crescimento de mosquitos, em que as larvas seriam protegidas aqui na sombra das plantas. Agora sim, a modalidade que nós vamos falar hoje é todo descoamento sub-superficial. Esse é o primeiro modelo muito utilizado, que é o descoamento horizontal sub-superficial. O líquido entra em uma extremidade, vai sair na extremidade ou aposta, nós temos um meio de enchimento, meio de suporte, que pode ser brita, cascalho, escória de alto forno, areia, seria muito bom, mas entope rapidamente, se fosse uma areia bem grossa mesmo, e o líquido entra aqui, sai na extremidade ou aposta, e vocês estão vendo que o nível d'água aqui, ele está abaixo do nível do meio de suporte. Isso caracteriza, então, o escoamento sub-superficial. E isso é muito importante, que esse escoamento seja sub-superficial, porque a gente olha essa unidade aqui e não vê esgoto. Então, todo escoamento a gente não enxerga. Então, ele é muito útil para utilização em condomínios, pousadas, unidades que não têm ligação de sistema descentralizado, que não têm ligação com a rede, estão restaurantes, mesmo unidades unifamiliares. Esse é o que a turma chama de jardins filtrantes. Ele pode ser, inclusive, ficar muito bonito se você colocar plantas ornamentais, mas ele tem um problema, ele é um filtro. Todo filtro, mais cedo ou mais tarde, entope. A gente quer que seja mais tarde, mas pode ser que esse entupimento, após poucos anos de operação, vai entupindo, o nível d'água vai subindo, 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 e vai ter, então, começa um escoamento superficial aqui, algo que a gente não quer. Então, tem aquele jardim filtrante todo bonito ali no condomínio, que as pessoas falam que beleza, aqui é um jardim, e se esquece que tem esgoto sendo tratado embaixo, mas se começa a florar esgoto, aí já é um problema. Então, claro, tem critérios de projeto para a gente retardar essa comantação, mas, inerentemente, nós temos o seguinte problema, a entrada é por uma sessão de escoamento aqui, a sessão transversal, que é pequena, comparado com o que nós vamos ver a seguir, que é a área superficial. Então, se vocês lembrarem da lei de Darcy, escoamento em meios porosos, vocês vão ver que a perda de carga é função da área de escoamento da sessão transversal. Essa área é relativamente pequena, a perda de carga é elevada. nós precisamos de receber um afluente que tenha sido previamente tratado. É muito comum o tratamento em tanques sépticos, mas aqui a gente chegou a pesquisar também reatores anaeróbicos, de manta de lodo, implementado em escala real, temos reatores anaeróbicos comportamentados, vocês aí em São Carlos trabalham muito com eles. Aí já estamos já afunilando, chegando nas uetas de escoamento vertical. Então, eles são filtros de escoamento descendente. Você aplica o esgoto na superfície e eles vão escoar aqui para baixo. Uma primeira informação de grande importância, você aplica, segundo, a maior dimensão, que é a área superficial. Então, a sua possibilidade de entupimento é grandemente reduzida. Esse é o modelo tradicional que eu falei que tem milhares de unidades na Alemanha, na Áustria, esse é o modelo predominante. temos padrões de dimensionamento fortemente estabelecidos na Alemanha. Então, não é difícil de vocês encontrarem alguns desses operando e operando com sucesso. Ok. Aí nós chegamos no sistema francês, que é o objetivo da nossa palestra. Algumas... Eu vou comentar sobre detalhe aqui, eu estou chamando isso aqui do primeiro estágio do sistema francês, vai ficar mais claro para vocês. O esgoto, repare, esgoto bruto. Essa é uma grande vantagem. Na França, eles não utilizam nem desarenador, é simplesmente o esgoto após gradeamento. Você aplica na superfície, vai ser um líquido que percola e sai. E sai aqui por baixo. Ok? Essa altura, eu não vou discutir muito sobre critérios de projeto para não ficar cansativo. Vocês estão vendo uma grande altura aqui. isso se vocês estiverem tratando, como na França, em outros países, sistema unitário, que tem esgotos e águas pluviais juntos. Então, você recebe tudo e você dá um armazenamento maior para o pico de vazão no momento de chuva. No nosso caso, em que a gente adota, predominantemente, o sistema separador, essa altura daqui pode ser menor. O que é muito bom, porque o custo de escavação é menor. Esse meio aqui é um meio não saturado. O líquido entra e ele percola, como vai ser, nós vamos ver em maiores detalhes a seguir. Ok. Então, tá bom. Vamos chegar lá no sistema francês. Ele foi desenvolvido por esse órgão que se chamava Semagrefe. Esse órgão mudou de nome, virou Estéia e, no ano passado, ou nesse ano, mudou de nome de novo. Então, citem como vocês quiserem. Aqui nós já explicamos, então, o líquido é aplicado na superfície, simplesmente percola e sai pelo fundo. Eu sempre vou dar destaque aqui na minha apresentação que nós recebemos esgoto bruto. Isso é de grande utilidade para nós, porque nós não precisamos de nenhuma unidade prévia de tratamento. Mais uma unidade para operar, mais um lodo para ser removido nessa unidade prévia. É o esgoto bruto que é aplicado nessa unidade. Como que os franceses estruturam o típico sistema francês? Aqui está o afluente, o esgoto bruto, o tratamento preliminar deles, eles colocam simplesmente um gradeamento, bem simples, uma caixa de alimentação, que a gente vai discutir mais rapidamente depois. Mas o cerne é isso. Esse é o chamado primeiro estágio. São três unidades, três filtros plantados em paralelo. Um, dois, três. eles operam de forma alternada, como nós vamos ver daqui a pouco. O objetivo principal dessa etapa aqui é a remoção da matéria orgânica e também uma remoção parcial da amônia. Nós vamos ver resultados de remoção da amônia. Se você quiser um efluente de melhor qualidade, como os franceses tradicionalmente aplicam, você passa isso por um segundo estágio. São filtros parecidos, eles vão gastar mais ou menos a mesma área, só que ao invés de ter três filtros, você tem dois que eles operam também de forma alternada. Quanto que isso gasta de área? Vamos ver. Se você dimensionar segundo os critérios dos franceses, você vai obter esses resultados aqui, que são os valores típicos que os próprios franceses já citam. O primeiro estágio vai gastar 1,2 metros quadrados por habitante. Tá bom? Se você adotar as taxas de aplicação. Por quê? 0,4 metros quadrados por habitante para cada unidade dessas. São três unidades, 1,2 metros quadrados por habitante. Se você colocar o segundo estágio, mais 0,4, mais 0,4, 0,8 metros quadrados por habitante, nós temos um total de 2 metros quadrados por habitante. Isso é muito ou isso é pouco? Claro que nós não temos uma resposta para isso. Isso é muito se nós compararmos com sistemas compactos de tratamento de esgotos, que eles vão gastar muito menos do que isso. Então, qualquer processo que seja só um reator anaeróbico de manta de lodo, reator anaeróbico compartimentado com filtro biológico percolador, lodos ativados, vai gastar muito menos do que isso, porque são processos compactos. Mas eles envolvem concreto, alguns deles envolvem equipamentos eletromecânicos, temos que ter problemas de corrosão, etc. Aqui não, são sistemas naturais. Será que é pouco comparado com outros sistemas naturais? Se nós compararmos com outros sistemas de wetlands, o sistema de esgotamento horizontal, subsuperficial, sim, ele é mais compacto. Isso aqui, segundo a experiência francesa, mas mesmo assim, ainda gasta muita ar. Se nós compararmos com lagoas de estabilização, o sistema de lagoas facultativas, está quase que no limite, mas ainda assim, o sistema total gasta menos ar. Daqui a pouquinho, nós vamos discutir, mas será que no Brasil a gente pode ficar sem o segundo estágio e ainda assim atendermos normas, padrões de lançamento? Isso vai ser discutido. Aqui é uma vista no sistema que nós pesquisamos há vários anos, desde 2009. É no nosso centro de pesquisa, treinamento e saneamento. Daqui a pouquinho eu vou mostrar mais fotos para vocês, sem pesquisa e treinamento, CEPTS, o FMG barra Copasa. Copasa é a nossa companhia de saneamento. Aqui é para tratar os esgotos, foi projetado para tratar os esgotos de 100 habitantes. Nós dimensionamos como os franceses, mas apertamos aqui ou ali um certo parâmetro de dimensionamento, resultou em cerca de 0,9 metros quadrados por habitante essa etapa. E só projetamos o primeiro estágio. Nossa aposta é essa. nas nossas condições climáticas favoráveis, a gente acha que só o primeiro estágio vai ser suficiente se nós não tivermos padrões de lançamento muito rigorosos ou o corpo d'água não demandar uma eficiência de remoção muito elevada. Nós vamos ver se será que a gente consegue isso ou não. E a gente tem o orgulho de ver que nos sistemas aqui na América Latina, na América Latina não, desculpa, na América do Sul tem tido muita pesquisa, muito pouca pesquisa com o sistema francês, saiu há pouco tempo atrás de uma revisão de literatura de alguém que fez sobre utilização de wetlands na América Latina e registrando que praticamente essa é a unidade que tem tido pesquisa de longo prazo. E a gente não gostaria disso. O que a gente quer é que várias outras universidades e companhias de saneamento comecem a adotar isso porque a gente acredita fortemente com base na experiência francesa e com base nos resultados que nós obtivemos que essa é uma ótima solução para nós implementarmos em pequenas comunidades no meio rural também de aglomerados. Não é uma boa solução para tratamento unifamiliar porque vocês viram a gente aplica esgoto na superfície. Isso não é bom ninguém ter no lote no quintal da casa um tratamento no meio rural que tem esgoto na superfície. Mas para pequenas comunidades ele é muito adequado. Vocês estão vendo aqui 100 habitantes isso aqui gasta mais ou menos 90 metros quadrados. Vamos lá. Como que tem sido a utilização na França? Na França eles têm mais de 4 mil sistemas operando com essa modalidade especificamente. Praticamente quase todos com população abaixo de 5 mil habitantes mas em sua grande maioria abaixo de mil habitantes que são essas faixas populacionais. Então de 1 a 100 habitantes de 100 a 250 250, 250, 500 500 a mil. O grosso da aplicação o nicho principal está nessa faixa populacional. Eu acho que para populações maiores eu não sei se eles já seriam vantajosos. Mas há pouco tempo atrás foi dimensionado lá na Itália um sistema francês desse para 20 mil habitantes. Vamos aguardar resultados, etc. Houve um trabalho muito importante dessa equipe desse Pascal Moulo que é o principal pesquisador francês dessa tecnologia. as principais publicações avaliações estão quase sempre associadas a esse grupo. Então houve esse trabalho aqui em Moulo que analisou desses 4 mil sistemas analisou 415 sistemas e vou mostrar então resultados. Claro, tem vários resultados gerados mas para a gente não ficar muito preso em vários números aqui. Quais foram as eficiências médias obtidas nesse levantamento de 415 etes que eles fizeram? No primeiro estágio a remoção média de DQO foi de 77%. Sólo de suspensão 83% e olha NTK nitrogênio total killed nitrogênio orgânico mais nitrogênio maniacal de 59%. Essa é uma boa notícia para nós porque não são muitos até de meio contrário são relativamente poucos os processos de tratamento dos esgotos que permitem a remoção de NTK o mecanismo principal seria a nitrificação então você recebe esgoto bruto se você tiver só o primeiro estágio você tem essas eficiências de remoção de DQO que são relativamente boas. Se você implementar o segundo estágio a sua eficiência global já sobe passa a ser os valores médios que eles obtiveram 87% que para a nossa realidade é uma eficiência muito boa mas tudo bem são os dois estágios para gastar cerca de 2 metros quadrados por habitante e eficiências muito boas de NTK nós vamos discutir daqui a pouco por que a gente consegue nitrificar nesse tipo de wetland e naquela que eu mostrei para vocês descoamento horizontal subsuperficial nós não nitrificamos porque o ambiente nessa descoamento horizontal subsuperficial não é aeróbio ele é anóxico e eventualmente até anaeróbio e a pergunta que nós temos é essa em países de clima quente que forem países em desenvolvimento que precisam de economizar em curso de implantação será que dá para adotar apenas o primeiro estágio se nós tivermos desempenhos parecidos com os da França e ficarmos satisfeitos com essas eficiências de remoção sim essa é uma conclusão importante se vocês pegaram o levantamento do atras esgotos da ANA e olharam as eficiências de remoção tem o item lá de eficiências de remoção de DBO segundo vários processos de tratamento esgotos vocês vão ver que esse valor aqui está muito bem situado e olha que aqui é DQO normalmente a eficiência de remoção de DBO é um pouco acima dessa então vamos lá como que funciona e por que que a gente chama valorizando tanto esse conceito de sistema francês ele opera alternando alimentação vocês viram no primeiro estágio eu vou discutir só o primeiro estágio agora né nós temos três unidades em paralelo a primeira por exemplo está durante alguns dias fica em alimentação as outras duas estão descansando após alguns dias você alterna fecha a entrada desse aqui fecha a saída desse aqui passa a alimentar essa unidade então essa está em alimentação essa outra entra em descanso após mais alguns dias você passa pra cá simplesmente o operador vai lá fecha registro aqui abre registro ali e esse aqui começa a trabalhar está a unidade em alimentação essa alternância de alimentação e descanso ela é importante pra nós quando essa unidade aqui né a gente está vendo em planta então o esgoto está sendo aplicado na superfície o lodo vai se acumulando aqui na superfície quando ela entra em descanso o lodo que acumulou na superfície entra em processo de digestão ele começa a ser digerido e também em processo de secagem é como se fosse um leito de secagem plantado então a secagem é até mais acelerada se fosse um leito de secagem tá bom então com isso o acúmulo de lodo vai ser bem menor do que se você tivesse alimentação contínua então vai ser desse jeito como eu comentei como que os franceses recomendam as condições deles lá eles tem operações distintas mas a principal recomendação deles é essa uma alternância a cada três dias e meio então três dias e meio em alimentação depois de três dias e meio vem pra cá começa a alimentar essa outra unidade depois de três dias e meio começa a alimentar essa outra qual que é a justificativa deles? é porque o operador visita a ETE apenas duas vezes por semana a cada visita ele fecha o registro abre o registro pronto se dá por satisfeitos verifica como é que está o grandeamento se tem que fazer deve ter que fazer a limpeza da grade ver se se tiver uma bomba se a bomba está funcionando direitinho pronto vida que segue ele vai visitar outra unidade como essa então os franceses chegaram à conclusão que esse é um bom sistema agora além disso além da alternância entre os leitos o que mais caracteriza esse sistema francês? algo então que é muito engenhoso até uma característica também de wetlands verticais que a alimentação ela é em batelada ou seja em pulsos então estamos analisando aqui o filtro que está em operação em alimentação mas a alimentação não é contínua ao longo desses três dias e meio nós temos uma caixa de acumulação aqui que ela vai acumulando esgoto o esgoto vai subindo 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 nós temos podemos ter um sifão aí o sifão não gasta energia não gasta nada para regular como nós vamos ver daqui a pouquinho essa alimentação automatizada ou pode ter uma elevatória se você quiser uma bomba que quando você atingiu esse nível aqui tem uma chave de boia elétrica aciona liga a bomba a bomba vem e esvazia esse tanque olha aqui encheu quando encheu o nível d'água cobriu aqui o nível do sifão fecha o sifão e começa a estar muito pequeno nem vocês não estão enxergando mas é como se o líquido estivesse sendo despejado aqui na camada superficial ele está sendo despejado e ele começa a percolar depois de algum tempo o sifão continua funcionando ele vai funcionar até o nível d'água chegar aqui continua esvaziando sem nenhum gasto energético o líquido então que estava aqui na superfície ele vai percolando percolando e vai se encaminhando para a saída reparem o que acontece nesse momento aqui quando o líquido ele que estava na superfície ele começa a percolar ele succiona ar atmosférico esse é um importante mecanismo de transferência de gases de oxigenação além disso o líquido quando cai aqui também ele tem uma certa aeração quando cai aqui e depois quando ele penetra ele succiona o ar e depois quando ele passou os poros aqui o espaço vazio entre a brita entre o cascalho etc está ocupado por ar claro um biofilme bacteriano que cresce com uma certa umidade e é isso o líquido vem e passa de quanto em quanto tempo que nós temos essa batelada os franceses fazem uma batelada mais ou menos a cada três horas quatro horas nós aqui nós testamos uma batelada a cada duas horas e já tem alguns anos que a gente opera com uma batelada a cada uma hora é uma alimentação mais intensiva não é a recomendação dos franceses mas nós temos tido bons resultados com esse tipo de operação então vamos lembrar o fato de nós termos condições aeróbicas sim esqueci de enfatizar o líquido a gente passa aqui em minutos vou mostrar depois mais no final da apresentação se deter que nós temos o hidrograma de saída em questão de cinco minutos nós temos o pico de saída e depois decresce a vazão aqui na saída se a batelada é cada uma hora cada duas horas o tempo restante todo está aqui olha com o meio não saturado oxigênio ocupando os poros oxigênio potencial para nitrificação é isso que possibilita então que a gente consiga remover NTK mas vocês devem estar pensando isso em top vai entupir um dia claro que a gente não pode garantir que não vai entupir mas ele é projetado essa concepção toda é para minimizar entupimento e aqui as plantas elas têm um papel importantíssimo vocês estão vendo aqui o lodo acumulado em uma determinada unidade e vocês estão vendo aqui o caulo de uma planta ora bate o vento e a planta movimenta para lá e para cá um pouquinho deixando esse espaço aberto aqui por onde o líquido o esgoto quando for aplicado ele vai penetrar para ir para baixo e vai se espalhar em todo o sistema de risomas que nós temos na parte de baixo vai ter contato com todo o biofilme outra coisa vocês devem estar pensando mas como é que eu consigo tratar esgoto se o líquido passa em minutos ora esse é o tempo de passagem minutos mas os constituintes eles ficam absorvidos no biofilme aliás de cara aqui essa camada de sedimentos aqui ela tem um papel também importante na remoção da matéria orgânica depois o líquido que passa fica absorvido no biofilme que cresce no entorno das pedras amônia fica absorvida também então é para o mecanismo de absorção em biofilme que aí nós temos essa remoção aí sim as bactérias os organismos vão gastar o tempo que for necessário para fazer a nitrificação para fazer a conversão da matéria orgânica em gás carbônico e água em condições aeróbicas aqui são parâmetros de projeto dos franceses não vou me debruçar sobre eles se vocês forem aplicar isso só prestar atenção que aqui são as taxas de aplicação hidráulica orgânica e de outros parâmetros para você calcular a área requerida para um leito o leito que está em alimentação isso aqui são os critérios para o primeiro estágio para o segundo estágio aí você calcula a área de um leito com base em taxa de aplicação hidráulica taxa de aplicação por exemplo de DQO ou DBO chega em uma área lá 100 metros quadrados a eu vou adotar três leitos então eu preciso de três unidades de 100 metros quadrados tá bom ok aqui são mais especificações detalhes que a gente detalha mais o corte do sistema francês do primeiro estágio do segundo estágio vou passar mais rapidamente aí vem aquela pergunta que eu coloquei no início mas sim nós estamos aqui num país tropical e num país em desenvolvimento se em regiões aqui no nosso caso estados que tiverem padrões de lançamento menos exigentes será que a gente pode abrir mão do segundo estágio e trabalhar apenas com o primeiro estágio porque essa é uma possibilidade muito importante para nós aí nós gastaríamos apenas 1,2 metros quadrados por habitante eventualmente até menos por causa do nosso clima favorável 1 metro quadrado por habitante 0,9 metros quadrados por habitante como é o nosso caso tá então essa é uma possibilidade ok e a gente foi além ainda nós operamos durante vários anos com as três unidades né o primeiro estágio clássico depois nós falamos olha vamos tirar uma unidade e vamos trabalhar apenas com duas unidades será que então aí gastando apenas se for duas unidades área total de apenas dimensionando segundo os franceses 0,8 metros quadrados por habitante dimensionando com as nossas taxas aqui para o país mais quente resultou em 0,6 metros quadrados por habitante ok os franceses tem também especificações da parte hidráulica né em que o esgoto você sempre tem que distribuir mais ou menos meio a meio então entra o esgoto em uma unidade metade para cá metade para lá chega aqui metade para cá metade para lá chega aqui metade para cá metade para lá para que você descubra sempre a mesma área de influência que essa não é uma hidráulica muito simples nós apanhamos até uma foto que eu vou passar muito rapidamente o nosso sistema no início não tinha isso a gente não tinha uma boa distribuição depois que a gente foi claro com a prática a gente foi aprendendo eles têm recomendações de diâmetro tudo isso tem recomendações para o segundo estágio aí a tubulação não precisa de ser aquela tubulação que fica mais elevada tem recomendações para o dimensionamento da tubulação de drenagem no fundo e a tubulação de drenagem no fundo você também tem tubos que sobem aqui para cima são chamados tubos de aeração passiva então olha depois que o líquido passou esses tubos aqui ajudam também o ar ajudam em troca de gases entrada e saída de gases para que a gente mantenha o nosso meio sempre aeróbico lembrando que são tubos perfurados tem perfurações segundo as especificações dos franceses depois você tem essas tubulações eles falam sobre a densidade de tubulações que você tem que ter vários detalhes que nós não vamos cobrir aqui naquele livro que eu mostrei para vocês que é o volume 7 daquela publicação da IWA que é o Wetlands Treatment Wetlands tem lá um capítulo sobre o sistema francês tem um exemplo de dimensionamento do sistema francês aí vocês vão entender esses outros critérios da sequência do dimensionamento ok sobre o lodo que se acumula na superfície a experiência dos franceses é que a taxa de acumulação de lodo é entre 1,5 a 2 centímetros por ano aquele lodo que vai acumulando vamos lembrar é o lodo que você aplica o esgoto fica retido lá vai sofrendo decomposição digestão vai sofrendo desidratação e por isso que resultam essas taxas relativamente baixas olha 2 centímetros 1,5 centímetro por ano é uma taxa baixa eles sugerem que você remova o lodo quando atingir uma espessura de 20 centímetros ou seja a cada 10 ou 15 anos você vai lá chega na maquinária aí sim você limpa tudo retira plantas retira tudo e pela experiência deles o lodo já sai mineralizado e já pode após ser retirado ele pode ser disposto diretamente no solo como condicionador de solo tudo isso então é uma perspectiva muito importante para nós e agora nessa parte mais chegando no final eu vou registrar então as nossas experiências da UFMG que por enquanto as experiências nacionais como eu citei estão muito restritas a gente tem notícia de um ou outro local que começou a implantar o sistema francês mas ainda está no início e a gente torce sim para ter muito sucesso na aplicação sucessos e até insucessos também que a gente possa aprender com eles para cada vez projetar sistemas mais robustos ok a gente só trabalhou com o primeiro estágio então as nossas pesquisas foram conduzidas nesse centro de pesquisa e treinamento e saneamento o UFMG Copaz o Marcelo Zayat conhece quem tiver interesse pode fazer um download de um vídeo folheto ele está situado numa ete de grande porte que nós temos aqui em Belo Horizonte que é a ete Arrudas e nós recebemos então esgoto bruto esgoto real da cidade de Belo Horizonte aqui está o nosso centro de pesquisa e treinamento e saneamento ocupa uma área de mais ou menos um hectare uma vista tirada por um drone então nós temos pesquisa de vários reatores anaeróbicos vários filtros biológicos percoladores lagoas de polimento filtros grosseiros wetrans de escoamento horizontal subsuperficial as wetrans verticais que nós estamos discutindo aqui leitos de secagem tudo isso para populações entre 500 200 700 habitantes então volto a dizer essa é a nossa unidade que a gente trabalhou ao longo desde 2009 vários alunos de mestrado e doutorado essa foto foi tirada numa época em que nós tínhamos essa unidade aqui não tinha plantas porque nós estamos fazendo claro uma pesquisa então seria uma unidade de controle para a gente analisar a influência das plantas tá deixa eu voltar aqui e lembrar de novo para vocês gente nosso tratamento era só isso só tinha um tratamento preliminar que era da Etia Rudas não tem nenhum tanque séptico antes não teve nada depois poderia até ter o segundo estágio do sistema francês poderia ter um hétero no descoamento horizontal mas não tinha nada não tem nenhum tratamento do lodo então a gente está operando esse tempo todo vou comentar com vocês mais para frente sem nunca ter precisado de retirar o lodo ok aí nós plantamos o capim que é o Tifton 85 então ele precisa de uma manutenção que é basicamente o corte mais ou menos a cada dois meses a gente faz o corte no início a gente a tubulação de alimentação nossa era perfurada ela entupiu a gente foi aprendendo com experiência também hoje em dia a gente faz aquele negócio de dividir metade para cá metade para lá nós já trabalhamos com alimentação utilizando bomba trabalhamos com tipos diferentes de sifão atualmente a alimentação está com sifão as eficiências que nós obtivemos durante vários anos nós operamos o primeiro estágio como os franceses fazem com três umidades em paralelo nós utilizamos tempos de alimentação diferentes os franceses fazem três dias e meio três dias e meio três dias e meio nós operamos com dois dias e meio atualmente operando com uma semana claro a gente está pesquisando estamos tateando para ver o que seria bom para a gente essas foram as eficiências médias desculpa medianas de remoção que nós obtivemos após vários anos de operação então a eficiência de remoção de DBO de 87% 85% a gente fica satisfeito com essas eficiências tudo bem isso aqui é uma unidade que é feita está sujeita aos mesmos problemas que o sistema implantado no interior está porque tinha horas que faltava energia elétrica que a bomba queimava que tubulações entupiam algo que vai ocorrer no interior mas claro a gente tinha toda uma atenção mais dedicada tinha alunos de mestrado doutorado iniciação científica fazendo acompanhamento mais de perto talvez assim os nossos resultados sejam privilegiados por causa disso mas a gente fica satisfeito que tem um potencial muito grande de dar boas eficiências de remoção não são top não são influentes tão clarificados quanto por exemplo as eficiências de um hétero descoamento horizontal sub superficial ela é um filtro melhor do que essa vertical mas a gente passa a ter essa possibilidade de remover NTK coisa que nos outros sistemas de wetlands nós não temos aqui está o potencial para nitrificação a gente vê a composição do nosso esgoto bruto nitrogênio orgânico nitrogênio amoniacal e aqui é saído no efluente valores médios no efluente da unidade plantada médias de vários anos de operação sobrou nitrogênio orgânico nitrogênio amoniacal mas tivemos produção de nitrato e houve remoção de nitrogênio total também essa diferença aqui foi a remoção de nitrogênio total a gente teria uma expectativa sempre que a gente fala de wetlands as pessoas pensam nós vamos ter uma grande eficiência de remoção de nitrogênio e fósforo por incorporação da biomassa vegetal ou seja, claro as plantas precisam de nitrogênio e fósforo elas não precisam de matéria orgânica são seres autotróficos temos que lembrar disso mas precisam de nitrogênio e fósforo mas já fizemos balanço de massa isso outras pessoas fizeram também essa rota de remoção de nitrogênio e fósforo por absorção pelas plantas incorporação na biomassa vegetal ela é pequena mas menos 7% do nitrogênio e do fósforo foram removidos segundo essa rota ok aí depois nós falamos olha vamos pesquisar apenas duas unidades de operação tiramos essa aqui daqui a pouquinho vocês vão entender o que nós fizemos com essa outra unidade trabalhamos só com duas unidades será que piorou de fato piorou um pouco as eficiências aqui reduziram principalmente de matéria orgânica mas as eficiências de remoção de sólidos e inspeção continuaram relativamente boas e a eficiência de nitrificação continuou boa então é uma decisão de cada caso e um caso se isso aqui atender uma determinada aplicação talvez a gente possa economizar ter apenas duas unidades em paralelo gastar menos área mas se nós precisarmos de eficiências mais elevadas não há nenhum grande problema e nós temos três unidades para gastar um pouco mais de área mas não é um grande problema algo que várias pessoas têm feito e pesquisado em moedas verticais de maneira geral não apenas no sistema francês mas naquela modalidade tradicional que eu falei que é muito comum na Alemanha na Áustria é ótimo se a gente nitrifica aqui com esse meio não saturado que tal se a gente deixar parte do leito aqui no fundo saturado como que a gente faz isso só colocar tubulação de saída você coloca uma curva uma curva aqui o nível d'água da tubulação de saída é esse aqui então a altura da tubulação de saída vai ditar o nível d'água aqui dentro então você tem nitrificação aqui e você tem desnitrificação aqui então isso tem sido muito pesquisado várias pessoas estou com aluna de doutorado ela está concluindo agora daqui a um ou dois meses vai apresentar o trabalho dela e sim a gente teve resultados satisfatórios com esse modelo de nitrificação e desnitrificação em 11 anos de operação nós nunca tivemos comatação do nosso leito entupimento do nosso leito que também foi uma ótima notícia para nós trabalhamos na caracterização do lodo e aqui fizemos medições de lodo ao longo da área superficial as perfis as linhas topográficas de contorno aqui das alturas de lodo deu uma média de 0,8 cm por ano que é menor do que aqueles valores da França se vocês lembrarem lá é entre 1,5 e 2 cm por ano aqui a mineralização do lodo ela é mais intensiva condições climáticas mais favoráveis então 0,8 cm por ano após 2 anos 8 cm 10 cm após 20 anos 20 cm que seria a hora para remover o lodo então essa é uma perspectiva muito legal de você não precisar de remover esse lodo e o dia que você tiver que remover esse lodo você deixa em descanso talvez uns 2 meses essa unidade aqui retira o lodo que ele está apto para utilização agrícola alguns aspectos mais específicos aqui nós não temos o conceito de tempo de detenção hidráulica em wetlands de maneira geral todos vocês sabem tempo de detenção hidráulica é volume dividido por vazão em wetlands de maneira geral é o volume do líquido volume vezes a porosidade se você tem uma porosidade de 0,4 sua wetlands tem lá 100 metros cúbicos mas o volume ocupado pelo líquido é 100,04 40 metros cúbicos é assim que a gente faz o cálculo nas wetlands de meio saturado ou seja os wetlands horizontais no nosso caso nós não temos meio saturado então não existe o conceito de tempo de detenção hidráulica é meramente um tempo de passagem o líquido entrou viajando para baixo percolando para baixo passando para baixo e sai esse é o tempo que nós fizemos várias caracterizações fizemos testes com traçadores corantes fluoresceína rodamina vocês estão vendo a aplicação traçadores radioativos com apoio do grupo do centro de desenvolvimento de tecnologia nuclear para nós utilizamos tecnésio então a gente reputa como muito importante uma ótima caracterização hidráulica do sistema então não é só estudar cinética temos que estudar também a hidráulica fizemos vários perfis do hidrograma de saída não vou detalhar muito a partir de agora que já estou chegando no tempo final da nossa apresentação mas vocês veem os picos aqui na saída ocorrem em torno de 5 minutos 7 minutos você tem o pico depois decresce e você praticamente não tem vazão aqui é uma associação muito grande entre os picos na saída e a concentração de oxigênio dissolvido então reforça aquele conceito que como o líquido vem ele suciona no ar atmosférico e a gente sai com boas concentrações de oxigênio dissolvido 2, 3, 4, 6 miligramas por litro ao longo da profundidade 10 centímetros da profundidade essa concentração de oxigênio dissolvido nós medimos numa profundidade de 30 centímetros é essa e na profundidade de 70 centímetros que é a altura do nosso meio filtrante eu acabei não falando sobre isso ele tem uma altura total de 70 centímetros aqui é o AD de saída o hidrograma de saída ele se aproxima muito também ele anda quase que junto com as concentrações do efluente então não é só a vazão que segue esse perfil nós medimos por exemplo sólidos e suspensão ao longo disso ao longo desse tempo vocês veem que as concentrações aqui também no momento de pico é o momento de arraste de sólidos saem mais sólidos no efluente final ou seja a carga de saída a carga é vazão vezes concentração é uma grande carga nesse momento e depois a carga decresce vou saltar isso aqui fizemos caracterização aí não tão exaustiva mas ao longo de alguns meses apenas sobre a remoção de organismos patogênicos remoção de ovos de omintos tivemos aí uma concentração efluente média de um ovo por litro que é um bom valor ele até bate com as recomendações da Organização Mundial de Saúde em termos de proteção do agricultor que for receber um efluente se nós fôssemos utilizar esse efluente para irrigação a eficiência de remoção de ovos de omintos foi 97% e em termos de acolha apenas uma duas unidades log ou seja 90% a 99% nós não temos mecanismos importantes para a remoção de coliformes bactérias e vírus patogênicos tá ok e finalmente já na reta final mesmo o que a gente fez com aquela terceira unidade nós pesquisamos durante alguns anos tratamento de lodo de tanque séptico essa é uma grande demanda que nós temos no Brasil pequenas localidades que não tem esgotamento sanitário por meio de redes coletivas elas tem o que? fossas sépticas tanques sépticos vai o caminhão limpa a fossa e retira esse lodo e o que que faz com esse lodo? muitas vezes joga em algum canto qualquer ou transporta até uma estação de tratamento de esgotos esse tipo de wetland ele tem capacidade também de receber lodo de tanque séptico aqui nós fizemos então durante alguns anos experimento com caminhão real uma vez por semana vinha o caminhão e despejava lodo de tanque séptico nessa unidade nós não tínhamos o menor controle sobre esse caminhão era um caminhão que chegasse a gente recebia aceitava o que viesse na realidade isso já é feito em alguns países eles utilizam esse tipo de sistema para tratar lodo de tanque séptico e utilizam também para tratar lodo excedente por exemplo de lodos ativados na Dinamarca na Alemanha eles utilizam principalmente na Dinamarca utilizam muito unidades como essa não exatamente as unidades do sistema francês mas filtros plantados aí eles colocaram uma camada de areia algo que nós não colocamos aí vocês estão vendo em escala real um caminhão de 8 metros cubos corresponde mais ou menos ao lodo gerado por uma população de mil a quatro mil habitantes então a gente estaria tratando lodo de tanque séptico nessa área pequena aqui de uns 30 metros quadrados então nós trabalhamos dessa forma essa unidade recebia lodo de tanque séptico e depois fazíamos um pós-tratamento nas duas unidades que estavam do lado elas tratavam não apenas o esgoto bruto mas o percolado então testamos tipos diferentes mas esse foi um jeito mais prático e mais simples então a gente percolava mantínhamos essa unidade aqui também afogada ela era percolação total isso aqui ajudou a aumentar a eficiência de remoção você sabe que o lodo chega muito concentrado ele saia dessa primeira unidade que era a unidade de lodo com características parecidas com a de um esgoto doméstico mas com biodegradabilidade menor aí ele passava por essa segunda unidade que era uma daquelas duas unidades onde ele tinha o pós-tratamento aí são informações adicionais eu vou deixar passado e finalmente esse foi o lodo que após quatro anos de pesquisa a gente retirou dessa unidade de tratamento do lodo vocês veem que é um lodo já mineralizado com potencial muito grande para outro tipo de utilização tá bom gente eu agradeço aqui inicialmente os vários alunos que contribuíram com essa pesquisa específica no nosso sistema francês alunos de doutorado alunos de mestrado vários alunos de iniciação científica quer sejam bolsistas quer sejam voluntários todos eles ajudaram a construir esses resultados que nós obtivemos tá bom finalmente agradeço a todos vocês aí pela atenção e me coloco à disposição aí para uma troca de ideias as considerações comentários e perguntas que vocês tiveram ok gente obrigado pela atenção então eu vou agora tirar o compartilhamento deixa eu retornar aqui eu acho que eu retirei o compartilhamento verifique aí se está tudo ok 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 sim Marcos bom pessoal Marcos obrigado pela apresentação eu inicialmente gostaria de parabenizar a equipe aí da da CEA da Semana da Engenharia Ambiental por mesmo nesse período complicado não deixar aí o evento passar o ano sem nada e está fazendo muitas palestras interessantes então parabenizar por isso por manterem aí o evento vivo né mesmo num período complexo como esse é e agradecer por me convidar para mediar né esse essa apresentação né desse gigante do saneamento que é o professor Marcos e para mim é um prazer muito grande eu adoro assistir as aulas do Marcos eu falei isso para ele acho que mais de uma vez sempre aprendo muito né com 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 o didatismo com a forma com a paixão com que ele apresenta os temas e mais uma vez dessa vez não foi diferente é um tema que eu conheço muito pouco ou quase nada e aprendi muito né e até me estimulei né de um tema que eu nunca pensei em trabalhar então o Marcos eu acho que todos aqui conhecem né ele tem uma contribuição gigante imensa na área de saneamento no Brasil não só em pesquisas científicas mas na aplicação a gente vê as escalas com que ele trabalha né já de aplicação com relação com empresas de saneamento né mas principalmente uma contribuição didática né com os livros que são referência para os nossos alunos são referência para as nossas pesquisas né então foi um prazer muito grande e agradeço muito pelo convite de estar aqui nessa mediação obrigado foi um prazer agradeço suas palavras elogiosas aí uma satisfação muito grande né é você tem um grande defeito só mas eu vou só falar no final porque você merece aí desde o final do campeonato né mas ele gosta do azul tem sempre fundo azul nas apresentações né mas é isso ô Marcos eu vou começar com uma pergunta que eu tinha pensado na sua apresentação e já vou ligar com uma pergunta que foi feita aqui que é a questão do tipo de vegetação né usada você falou da vegetação que vocês usam mas eu gostaria de saber se tem trabalhos já com tipos de vegetação diferentes e vou ligar com a pergunta do do Guto Hashimoto nosso ex-aluno que pergunta aqui se tem aí influência na remoção de nitrogênio esse tipo de vegetação tá bom então tá ótimo pensando em termos de wetland de maneira geral né nós temos ainda que assim nós temos que utilizar plantas que sejam plantas adequadas às nossas condições ambientais né na Europa eles utilizam muito a planta quase que é a planta padrão dele aquela fragmites que ela é uma planta exógena então nós não podemos utilizar no Brasil né o sistema de escoamento horizontal horizontal sub-superficial teve até uma revisão de literatura do Pablo Cezerino que é o professor da Universidade Federal de Santa Catarina me parece que essa última revisão que saiu também de outro outro pessoal até o trabalho do pessoal da Dinamato que pegaram dados aqui da América Latina eles comentam sobre as plantas que nós utilizamos né no caso de escoamento horizontal as plantas tem que ter o seguinte o sistema de raízes vai buscar o líquido e elas se adaptam até esse meio poroso de dimensões maiores então não precisa de ser solo não precisa e não deve ser solo tem que ter uma granulometria melhor utilizamos muito nós utilizamos né tá boa e tem sido das plantas mais utilizadas em nosso meio tá boa porque você acha em qualquer lugar qualquer brejo você planta tá boa e ela se adapta bem tem alguns critérios no início da nossa operação a gente alimentava a tabu sentiu o excesso de nitrogênio então ela morreu no início até você vai aumentando você tem que dar uma partida nas plantas também tem outras plantas ornamentais aí chegamos a pesquisar uma que se chama biribiri se eu não me lembro é cana x generalis que ela é mais bonitinha a tabu não é muito bonita ela dá uma flor numa certa época outros utilizaram outras plantas consórcio de plantas algumas plantas ajudam mais na remoção de alguns constituintes mas vamos lembrar as plantas no sistema de escoamento horizontal elas contribuem elas não são protagonistas na remoção de poluentes quem vai remover os poluentes é o biofilme que se forma um entorno principalmente os macro poluentes matéria orgânica nitrificação nós já vimos que não é expressiva no escoamento horizontal superficial agora chegando no vertical quais seriam as plantas nós começamos tentando com tabua nós tínhamos experiência mas está boa ela não aguentou bem esse regime de alimentação e dias em descanso então tem que ser uma planta que aguenta bem esse regime volta a falar os franceses lá e europeus utilizam muito esses fragmites nós não testamos esse aí nós testamos um capim que é muito nobre nós já tínhamos utilizado ele em rampas de escoamento superficial que é o Tifton 85 que é um capim nobre que ele tem muita proteína ele tem esse potencial de utilização para o gado não chegamos nesse ponto fizemos estudos muito preliminares de você fazer a remoção da planta fazer um fená generalizar essa possibilidade de dar para o gado mas essa não é uma linha muito forte nossa temos que testar outras plantas foi até uma surpresa porque a gente não conhecia tudo colocamos o Tifton ele tem um caule muito fininho aí o pessoal os europeus falaram mas como é que você está usando essa que tem um caule tão fino se a gente precisava daquele mecanismo do caule ser mais rígido para ir abrindo espaço entre o lodo o fato é que deu certo tá bom eu acho que nós temos que pesquisar mais outras plantas que aguentam bem essas condições de alimentação em alguns dias descanso ao longo de outros dias completando a pergunta do Hashimoto sobre a remoção de nitrogênio se o papel das plantas é relevante nesse sistema então não ele não é relevante nem no sistema de escoamento horizontal e nem no sistema de escoamento vertical o mecanismo de absorção pelas plantas ele existe o problema é que a carga aplicada de nitrogênio a carga aplicada de fósforo é muito maior do que elas conseguem remover se nós quiséssemos que esse mecanismo fosse importante nós precisaríamos de grandes áreas ou seja baixíssimas taxas de aplicação para que as plantas aí sim a carga que você fornece de nitrogênio é a carga que elas conseguem remover aí já seria antieconômico tá bom Marcos obrigado é só para para registrar essas perguntas também depois foram encaminhadas pela pelo Marco Castro e pela Ana Montanari então já já está respondida tem duas perguntas aqui Marcos que foram feitas logo no início da sua apresentação acho que você acabou respondendo ao longo dela mas talvez possa acrescentar mais alguma coisa que é da Gisele da Lilian a Gisele fala se esse é o sistema da Ilha do Cardoso se você sabe se é o sistema que é implantado na Ilha do Cardoso e se a Lilian se tem no Brasil alguma outra experiência mas você falou um pouco sobre a pouca experiência do Brasil acho que não sei eu não conheço o sistema da Ilha do Cardoso eu lembro que no penúltimo simpósio de Wetlands aquele grupo de Wetlands do Brasil teve aí eu estava apresentando sobre o sistema francês e perguntei lá tem alguém utilizando o sistema francês teve só uma pessoa lá na audiência que falou olha estamos implementando o sistema francês isso só tem o que três anos eu não sei se de lá para cá teve aumento mas infelizmente ainda é muito pouco tá certo e tem uma pergunta da Priscila que pede aí sua opinião sobre a perspectiva desse sistema no Brasil o que você acha se tem uma perspectiva de aplicação se é promissor eu acho ele é espetacular eu não tenho nenhuma associação nenhum vínculo com nenhuma empresa comercializando isso em nada assim eu sou um entusiasta da área de tratamento de esgotos e eu não conhecia quase nada de wetlands quando a gente começou a trabalhar com wetlands eu falava poxa vida eu não entendo nada de wetlands nós tínhamos aqui no nosso centro de pesquisa e eu me vi inserido num projeto de saneamento no norte de Minas da nossa região do semiárido e veio até um brasileiro mas ele morava na França muito grande que estava financiando esse projeto falou assim mas por que vocês não estão usando o sistema francês lá na França é o que mais se utiliza eu nunca tinha ouvido falar do sistema francês aí eles financiaram então eles deram o pontapé inicial para aquele nosso sistema e a gente foi aprendendo e foi ficando maravilhado com esse sistema pela simplicidade operacional vocês viram que não tem gasto energético tudo bem se você for alimentar por uma bomba mas isso bomba no interior não é problema algum outro equipamento gente que seja que envolva raspadores aeradores esse sim é complicado em termos de manutenção no interior do país bomba não a gente tem pessoas capacitadas a dar manutenção em bombas então esse não é um grande problema a simplicidade e volta a dizer não tem nenhuma unidade amontante não tem outra unidade usante e não tem outra unidade do lado para tratar o lodo isso é espetacular e como a utilização de área é um sistema natural gasta uma área relativamente grande mas em termos de sistema natural é até dos sistemas mais compactos eu acho espetacular e você falou que na França a população agora que eles vão atender com uma unidade nova é de 20 mil seria maior é sim esse modelo francês na realidade vai ser implantado na Itália mas seguindo as recomendações do sistema francês o sistema francês tem que ir na moda eu participo dos congressos da IWA que tem um grupo que organiza os grupos especialistas de interessados no tema e tem um grupo específico de wetlands e a gente vê como cada vez tem tido mais trabalhos e o negócio está disseminando no mundo inteiro perfeito tem duas duas perguntas que eu juntei numa só da Priscila e da Vanessa que também você tocou na sua apresentação mas talvez possa dizer alguma coisa a mais seria implementação em comunidades rurais é a pergunta da Priscila e a Vanessa complementa falando da sazonalidade que você pode ter em períodos que tem mais gente como é que se tem algum estudo que já mostra como se comporta esse sistema por exemplo em época de festas ou uma área turística que tem sazonalidade ali de visitantes perfeito olha para o meio rural eu acho ele muito adequado claro que vai ter que ter alguém como todo o processo de tratamento de esgoto vai ter que ter alguma pessoa responsável lá para ir limpar a grade a gente ainda não tem experiência que os franceses têm de não usar deselenador a gente não sabe o impacto na realidade a quantidade de areia a gente já fez os cálculos nós temos deselenador no nosso sistema que é o deselenador da Etia Rudras a grandona mas se fizemos os cálculos do que seria o teor de areia que seria acumulado seria um acúmulo muito pequeno de areia talvez não faça muita diferença mesmo se nós não tivermos deselenador então é simples mas alguém tem que ir lá tem que fazer o corte que é algo no meio rural que está muito próximo à comunidade rural eles convivem com isso de cortar planta fazer isso isso é o beabá o dia a dia deles então não vejo nenhuma dificuldade com relação a questão de variações sazonais até de picos de vazão talvez a gente acho que a gente precisa estabelecer mais critérios para saber a robustez do sistema com relação a aumentos muito grandes de cargas aplicadas eu acho que se for carga por poucos dias no carnaval talvez o sistema a eficiência caia um pouco mas como é um sistema natural acho que toleraríamos uma certa perda de eficiência se for um período mais longo turístico um mês de férias que você triplicou aí talvez a gente tivesse que dimensionar para essa população turística que vai ficar um período grande porque afinal de contas um mês é um período relativamente elevado ou algo entre essa média de um mês e as outras médias eu acho até que talvez tenha aparecido alguma outra pergunta parecida que fala também de variações é impacto de chuva é isso até o do Jordi aqui que está perguntando de chuva perfeito então a chuva na precipitação direta na área superficial o impacto é relativamente pequeno tudo bem a gente aqui tem chuvas torrenciais coisa que eles não tem tanta na França vamos continuar pesquisando mais nós fizemos pesquisas com relação a isso o Mano Litorão fizemos um estudo hidráulico muito bem feito com vários hidrogramas durante chuva durante evento de chuva fora de evento de chuva mas eu acho que não são totalmente conclusivos ainda porque foi apenas uma unidade pesquisada mas o impacto não foi grande agora a chuva na bacia hidrográfica como um todo e que a gente fala que a gente tem sistema separador absoluto mas não é absoluto é um sistema misto então sim a gente vai ter entradas de ligações clandestinas mas o sistema francês ele trabalha ele pode ser utilizado também em locais que tem sistema unitário aí são aquelas que tem aquela borda livre mais elevada então ele acumula ali a vazão de chuva e depois ela drena e segundo eles tem funcionado bem também então talvez seja essa uma outra vantagem adicional tá ótimo tem uma pergunta aqui do Túlio o Queijo de Lima também nosso ex-aluno aqui do curso aplicação em ácida de Minas se você tem algum relato de aplicação de wetlands em drenagem tá tem sim eu não tenho experiência pessoal tá eu tenho até alguns ex-alunos que fizeram doutorado comigo eles estão muito ativos na área de wetlands eles montaram uma firma deles que se chama Wetlands Construídos eu acho que você digitar no Google aí vocês obtêm essa informação e tem essa firma deles e uma área de trabalho forte um nicho de aplicação forte que eles viram é essa para a drenagem ácida de Minas inclusive um deles foi foi em Inglaterra visitou os sistemas para o tratamento utilizando o wetlands mas não com essa configuração que eu mostrei mas sistemas de wetlands para a drenagem ácida de Minas é uma possibilidade eu tenho até impressão que no site desse wetlands construídos dessa firma eu não sei se tem um vídeo ou se eles iam dar um curso eu lembro de ter visto algo parecido um curso específico sobre tratamento de drenagem ácida de Minas utilizando o wetlands legal Marcos é porque nós trabalhamos aqui com drenagem e é um é um grande problema né quer dizer para reatores anaeróbios normais né de alta taxa já é um grande problema sim com vegetação imagino que seja bastante complexo tem uma uma pergunta da Vanessa Miranda que é sobre o uso como fertilizante do do efluente especificamente ela fala em frutíferas aqui se tem algum estudo sobre isso é nós caracterizamos nós não fizemos assim aplicação do nosso efluente final é para utilização efeito de irrigação nós só analisamos a qualidade né e analisamos o potencial que ele tem de ser empregado para diferentes culturas tá é sim ele tem o potencial porque preserva nitrogênio e fósforo tem alguma remoção de nitrogênio vocês viram mas ainda continua com nitrogênio suficiente para uma utilização agrícola continua com fósforo suficiente a eficiência de remoção de fósforo não é tão elevada como quase todos os processos de tratamento de esgotos a eficiência não é muito elevada então o efluente sai com boas características ele não é muito eficiente na remoção de bactérias patogênicas e vírus vocês viram o indicador de E. coli foi eficiência só entre 90 e 99% né talvez você precisasse de uma etapa posterior mas ele é eficiente porque ele é um filtro então você tem uma filtração pelo menos assim ovos diomitos a remoção foi boa cistos protozoários nós não analisamos tá mas ovos diomitos que estão explícitos nas diretrizes da Organização Mundial de Saúde pelo menos em termos de proteção do agricultor e da família do agricultor esses resultados que nós temos né são positivos é interessante que os países europeus não estão muito interessados nesse tipo de pesquisa não eles não pesquisam muito mais remoção de nutrientes tudo isso do que remoção de organismos protogênicos né eu acho que essa pesquisa nós que temos que puxar pra gente aqui no Brasil tá mas então depende do tipo de frutifras se for ter contato com as frutas né que elas forem ingeridas com casca ou com hortaliças ingeridas cruas ele não é adequado ele é adequado para irrigação de culturas arbóreas aí a preocupação nossa seria a proteção do agricultor que é parece que é suficiente perfeito Marcos então aí você já respondeu também aqui a pergunta da Nicole da Largo que pergunta exatamente sobre a questão dos patógenos né e aí dos patógenos acaba sendo uma situação complicada se você tiver que adicionar algum outro sistema né Marcos porque qualquer outro sistema vamos dizer que você tenha que colocar ali tira a simplicidade na minha visão tira um pouco a simplicidade do processo né verdade totalmente de acordo o que a gente quer é sistema simples talvez assim uma cloração mais simples cloração sempre polêmico né mas algo além disso a gente poderia pensar em colocar a lagoa de maturação depois é uma possibilidade mas assim é porque sai um influente mais clarificado se você colocar uma lagoa vai sair um influente verde com muito sólido e suspensão também né você tem que colocar na balança e você vai gastar mais área também se a área não for um problema é uma possibilidade mas eu não tenho certeza se seria o melhor arranjo em termos de unidades perfeito é mas sem dúvida é uma é uma grande alternativa né para o Brasil acho que vocês conseguiram mostrar isso claramente com a redução de área né por habitante é muito né a redução foi muito grande impressionante né como vocês conseguiram fazer o sistema vamos dizer mais eficiente na verdade seria mais eficaz né você consegue ter essa redução de área tem uma pergunta aqui do Mário Berni nosso aluno da graduação se gorduras surfactantes presentes no esgoto podem atrapalhar a operação do sistema o Mário você me apertou tá eu não sei eu não tenho experiência nessa parte talvez até o Marcelo que domina mais esse tema possa me ajudar nós não tivemos problema ele já pega o doente de um tratamento preliminar o tratamento preliminar da Etia Rudas não tem uma caixa de gordura o tratamento preliminar clássico durante vários anos era só o tratamento gradeamento grosso depois o gradeamento fino caixa de areia de alguns anos pra cá eles implementaram uma peneira que aí nos ajuda também a peneira dar uma contribuição pra remover gorduras mas não tivemos esse problema de acúmulo de gordura na camada superficial algo que a gente identificasse como gorduras e surfactantes nós não chegamos a pesquisar mas é um processo aeróbico que tem então um potencial grande para remoção que os surfactantes são mais bem removidos em condições aeróbicas então talvez sim a eficiência seja adequada talvez os sistemas pesquisas dos franceses tenham resultados sobre isso mas nós não temos não mas eu acho que o Zayat pode até complementar que você domina esse tema então eu estava até pensando vou até ligar aqui a pergunta da Bruna Moruzzi que aí ela pega pesado ela já pergunta se os micropoluentes aqui ela já cita os remédios os fármacos os perfumes se eles podem ser removidos como a gente trabalha aqui com remoção de micropoluentes em sistemas é uma dúvida também que é potencialmente um sistema que pode remover bem esses micropoluentes sim olha nós já tivemos pesquisas então tem até o Zayat conhece a Juliana Calabria bióloga nossa vocês conhecem ela também já orientou alguns trabalhos pesquisando então essa remoção de fármacos micropoluentes orgânicos de maneira geral bactérias resistentes antibióticos toda essa gama de novos poluentes que tem nos preocupado eu confesso que eu já participei de várias bancas já listas e não consigo ter uma resposta conclusiva a gente sabe que remove ela comparou com vários processos que nós temos lá no SET as wetlands sim removem bem mas aí removem bem um composto e o outro composto já não removem bem é o outro processo que remove aquele composto que foi removido gerou um novo composto e eu saio cada vez embananado quando eu leio um trabalho desse e participo de uma banca as conclusões que são retiradas desses trabalhos que foram feitas nessas unidades dizem olha o sistema de wetlands sim ele está removendo bem mas eu acho que precisamos de mais pesquisa agora na literatura internacional tem muito trabalho saem revisões de literatura pouco tempo atrás saiu uma revisão grande de literatura sobre a remoção desses micropoluentes em wetlands de maneira geral então tem esse potencial é e é isso né Marcos até falando para a Bruna a dificuldade de trabalhar com micropoluentes muitas vezes é que não basta falar da remoção do micropoluente porque a molécula pode ser quebrada em outras que muitas vezes são piores do que a original e eles voltam a se formar no sistema então tem remoções negativas muitas vezes se você pega o sistema como um todo é bem complexo então o que tem sido usado bastante são os testes toxicológicos para ver se melhorou ou não a toxicidade daquele efluente no meio mas realmente a remoção é um estudo muito complexo mesmo porque não se conhece todos os micropoluentes não sabe como eles se comportam a sinergia e quando você fala em esgoto sanitário você tem fármacos de todos os tipos no esgoto então é bem complexo mesmo o favorito é uma resposta aí Zagat eu só compliquei porque a gente também fica perdido com esses estudos a gente elege um micropoluente normalmente para estudar a hora que você coloca ele com os outros que é a realidade o comportamento é outro muitas vezes então complica muito e tem outra pergunta da Bianca Sereda se existe aplicação industrial para influentes industriais se você tem alguma experiência eu pessoalmente não tenho não não sei se essa modalidade do sistema francês tem sido utilizada por influentes industriais então eu sei que eles têm utilizado para tratamento de esgotos domésticos também para tratamento de lodo principalmente lodo excedente mas também lodo de tanque cético mas o ETRANS de maneira geral tem esse potencial para ser utilizado para tratamento de influentes industriais sim alguns até de degradação mais lenta essa configuração francesa confesso que não sei quais seriam os critérios de projeto mas o ETRANS por exemplo descoamento horizontal tem uma modalidade de ETRANS descoamento horizontal que é aerada isso acelera os processos de conversão que torna um ambiente que seria anóxico ou mais frequentemente até anaeróbico bem baixo pode ser aérea uma eração muito simples tubulações perfuradas que percorrem o ETRANS aí são utilizadas para remover poluentes industriais efluentes de aeroportos aeroportos aqueles aeroportos que tem na hemisféria norte que eles usam aqueles produtos para descongelamento de aeronaves isso é dificílimo de você remover também tem gente utilizando o ETRANS para remover no aeroporto de ETRANS lá em Londres tem um sistema muito grande que o objetivo é essa remoção desse produto descongelante que é algo muito complexo então sim tem esse potencial tá ótimo bom pessoal nós estamos chegando aí no limite do nosso tempo tem uma última pergunta aqui da Juliana tá cara que se é possível a implementação associada a uso paisagístico com plantas ornamentais e se a questão do cheiro seria um problema para essa aplicação tá bom o cheiro é sempre uma preocupação nossa cheiro e também vetores será que vai dar mosquita agora a gente esquece a gente está muito preocupado só em micro-organismos esse é um ecossistema que se forma lá então não só nesse processo mas em outros sistemas naturais que nós já trabalhamos com rampas de escoamento superficial aí aparece sapo se tem sapo vem cobra infelizmente escorpião algumas caixas nossas ali e tal e a gente fica apavorado morrendo de medo de ter algum problema ocupacional então não é só são só os micro-organismos que a gente tem mas são ambientes isso aconteceria com outros outros procedimentos de tratamento de esgotos também essa unidade eu acho que a exploração para a finalidade paisagística esse sistema francês não tem um grande potencial porque afinal de contas se aplica esgoto na superfície ainda que a gente não eventualmente nem enxergue esgoto porque a unidade já está coberta de planta mas então ela não deve ser utilizada para tratamento unifamiliar funcionamento totalmente descentralizado por causa daquela consideração que eu fiz mais no início se aplica esgoto a criança vai lá no dental mexe no esgoto vai mexer na planta e tem contato com esgoto mas para ter tratamento de esgoto de etos que estão fechadas cercadas etc sim mas eu vejo potencial paisagístico maior para as unidades de escoamento horizontal superficial porque lá as plantas vão achar água elas não vão ter esse problema de intermitência de alimentação a raiz vai chegar vai atingir o nível de água com facilidade e já que as plantas elas não têm uma contribuição direta tão grande assim você pode ter sim uma utilização para que você tenha o tal do jardim filtrante como é o nome que várias pessoas gostam de usar acho que o nome meio assim talvez exagere muito mude um pouquinho a finalidade do nosso processo mas sim essa é uma possibilidade se você for usar em condomínios a gente já vê sistemas muito bonitos mesmo aquelas plantas bonitas tipos diferentes de plantas isso é algo que pode valorizar bastante a aplicação ajudar na disseminação mas dos sistemas de meio saturado não nesse em que a aplicação é pela superfície perfeito Marcos só uma última pergunta antes da gente encerrar então do Sérgio Campana que é se é viável a aplicação seria viável em campos universitários aí pensando na sustentabilidade ele fez essa pergunta eu já imaginei no campus 1 nosso onde ia ter que demolir alguns prédios ali para fazer isso mas na UFSCar dá na UFSCar pode desde que vocês façam uma boa demolição vocês tem um bom bom pode até aproveitar o material de demolição quem sabe como um meio de suporte mas sim eu vejo a aplicação agora sempre os influentes de campos eles são muito particulares eles são mais diluídos eles têm os influentes de laboratórios também eu vejo o potencial mas eu acho que a gente teria que pesquisar e começa quem sabe essa é uma possibilidade começa em uma escala menor e vai trabalhando com isso a vantagem desse sistema é que você operar escalas pequenas você obtém bons resultados quando você tem um escoamento horizontal muita gente usa a escala piloto mas a geometria influencia muito a hidrodinâmica de um escoamento horizontal um tanto pequenininho de um metro cúbico é bem diferente da hidrodinâmica que você vai ter na humanidade real já aqui no escoamento vertical se você tem uma coluna o escoamento é vertical tanto faz você expandir a área de um metro quadrado para dez sem você algo muito parecido então você pode obter bons resultados preliminares para saber como é que está a tratabilidade dos seus esgotos e ver o potencial de demolição dos prédios que vocês vão ter perfeito Marcio muito obrigado pela apresentação pela disponibilidade mais uma vez o Marcos já deu um minicurso na semana da engenharia ambiental para a gente aqui sempre disponível sempre colaborando com os nossos alunos como o Marcos falou a gente tem muita relação aqui com os nossos grupos com o grupo da UFMG a gente tem pesquisas na mesma linha na mesma área e isso nos aproxima bastante então foi um grande prazer agradeço mais uma vez eu passo então a palavra para a Natália para que ela encerre então aí o evento bom gente eu quero agradecer novamente em nome da comissão organizadora da SEAD a presença aí do Marcos do Marcelo e de todos vocês lembrando que a gente está disponibilizando o Formes de Feedback no chat para a obtenção do certificado de participação para quem tiver interesse e que também a gente vai colocar o link do material da palestra amanhã na descrição do vídeo e esse vídeo vai ficar salvo na página da SEAD assim como aquele link da campanha de arrecadação para ajudar as aldeias indígenas que esse link também está disponível nas redes sociais da SEAD como o Facebook e o Instagram bom gente espero que todos tenham gostado obrigada novamente pela participação uma boa noite e até a próxima Obrigado a você gente foi um prazer muito grande desejo todo sucesso para vocês os que forem alunos os que já se formaram também sucesso nos estudos sucesso na carreira profissional não vamos nos abater com momentos de crise momentos de dificuldade já passamos por várias crises já superamos várias crises vocês escolheram uma carreira brilhante então sucesso nessa carreira brilhante que vocês escolheram e sigam aí de vento e pouco tá bom? Legal Beleza gente